Na última sexta-feira, a Colatina sediou a segunda edição do Seminário de Direito de Família. O evento reuniu palestrantes que abordaram temas cotidianos importantes para toda a sociedade. Questões familiares que demandam de assistência jurídica têm sido cada vez mais comuns nos dias atuais. O evento falou sobre famílias com o tema Famílias Reais e Suas Reais Situações. Um assunto que envolve diversos segmentos da sociedade. Diversos temas que estão ligados a situações familiares foram colocados em pauta no seminário. A advogada Flávia Brandão foi uma das palestrantes. Partilha de bens e direito de laje, esses foram os temas abordados por ela. E são assuntos que trazem dúvidas, são assuntos que geram polêmicas, principalmente para aqueles que estão vivenciando o momento. O que eu posso, o que eu tenho direito, o que eu construí ao longo da minha união, como isso vai ser dividido, como isso vai ser partilhado. E o direito de laje, que é uma discussão agora nova, por conta de uma lei muito nova, ele é muito importante. Por que? Ele vai atingir aquelas pessoas que constroem em cima de uma propriedade. A gente brinca, aquele que constrói em cima da casa do sogro e da sogra, que tem uma polêmica na discussão, como partilha, para quem fica, vai partilhar ou não. O evento contou com a participação de um público variado, mas o alvo era realmente profissionais de direito e estudantes da área. Estar atualizado com as mudanças e novidades é imprescindível para o sucesso na profissão. Um evento assim, ele é imprescindível para os profissionais aqui de Colatina, assim como o público geral, estudantes, pesquisadores, porque infelizmente o direito de família parece ser um pouco renegado, principalmente na nossa região, talvez por falta de interesse patrimonial dos advogados em atuar nessas áreas. Então poucos se esforçam para se manter atualizados e eventos assim traz para os nossos advogados, para os nossos estudantes, uma melhor adaptação, atualização dos temas que reiteradamente ocorrem nas varas de família. A discussão sobre família é uma discussão sempre atual, porque a família é a base da sociedade, é o local por onde passam todas as nossas alegrias e tristezas. Então assim, é muito importante que o operador do direito, os advogados, promotores de justiça, juízes e defensores públicos, como é o meu caso, estejam antenados e atualizados às novas realidades, aos novos formatos de famílias existentes no país. Essa foi então a segunda edição do Seminário de Direito de Família realizado aqui em Colatina.